Hoje vamos tratar sobre conjuntivite, pois que é um mal que com certeza aqui com a nossa especialista, você telespectador, vai ficar a saber do que é que se trata, o que é afinal a conjuntivite. E quem nos vai tratar sobre o assunto é a doutora Maria Luísa Gomes, ela que já aqui está na nossa sala de visitas. Doutora Luísa, bom dia. Bem-vinda ao Sexto Sentido. O Sexto Sentido é assim, é muita coisa, é muita correria e já estamos a cuidar da saúde dos nossos telespectadores. O tema conjuntivite. Primeiro quero agradecer o convite para este programa. Falar das conjuntivites é falar de um tema que é de interesse nacional. O que é afinal a conjuntivite? A conjuntivite é uma doença na qual nós temos como principal dos sintomas a inflamação da conjuntiva. E o que é a conjuntiva? A conjuntiva é uma membrana transparente, muito transparente e fina, que cobre o globo ocular. Ela passa por cima, na parte branca do olho, que nós, cada um pode olhar no outro e ver. Ela cobre essa parte branca, vai até a parte de cima da pálpebra, ou a parte de baixo, forma uma prega e cobre também a pálpebra por dentro. A conjuntiva é o órgão que apanha muitas impurezas devido à sua localização, porque ela está em contato com o meio exterior. Então, daí a sua exposição a há micro-organismos, há poeiras, há produtos químicos, há traumatismos e há muitos variados e há muitas outras coisas que podem acontecer no meio ambiente. No meio ambiente. Doutora Lisa, quem é que pode sofrer de conjuntivite? Podem sofrer de conjuntivite todas as pessoas, desde a sua nascença até o final da vida. Mas, é mais frequente a conjuntivite aparecer nas crianças e aparecer nas mulheres. Por quê? Porque a conjuntivite é uma doença, que eu penso aquela que nós vamos falar aqui, é uma doença que é transmitida através de bactérias, ou vírus, ou por traumatismo, ou produtos químicos, às vezes por algumas doenças e até pode acontecer por causa indeterminada. Então, as nossas crianças são aquelas que brincam no chão, que pegam em tudo e depois pegam na cara, pegam nos olhos. E as nossas mulheres são aquelas que mais têm contato com estas crianças, para além de terem contato com todo tipo de tarefa que é doméstica, que é aquela onde tem muito pó, que tem muito lixo, que tem muita sujidade. Daí, o fato de serem estes grupos os mais afetados. A conjuntivite é contagiosa? Existem vários tipos de conjuntivite. Existem as conjuntivites que podem ser contagiosas e outras não. Aquela que mais preocupa a população é realmente contagiosa. É uma conjuntivite bacteriana simples, também quanto ao seu curso é uma conjuntivite aguda, porque elas podem ser agudas e elas podem ser crônicas. A conjuntivite aguda bacteriana é aquela que aparece com mais frequência. É aquela que aparece em surtos de conjuntivite. É aquela que as pessoas mais temem. Mas, em termos médicos, essa é aquela que nós menos tememos. Por quê? Porque essa conjuntivite é autolimitada. É uma conjuntivite que, sem tratamento nenhum, dentro de duas, três semanas, ela desaparece. Ela desaparece. Exatamente. E como é que nós devemos tratar esta mesma conjuntivite ou prevenir essa conjuntivite? As medidas de tratamento da conjuntivite passam pela prevenção. É muito importante cortar a cadeia de transmissão, porque a conjuntivite é transmitida pelas mãos sujas, por objetos sujos. Lavar as mãos com água e sabão. Então, lavar as mãos com água e sabão, água limpa, né, fresca, com sabão. Lavar várias vezes a cara é uma medida de prevenção. Não mexer nos olhos. Ora, eu tinha aí um professor que dizia, menina, nos olhos só tocas com o cotovelo. Isso para dizer que nós não devemos passar a nossa mão com muita frequência pela cara. Nos olhos. Só no caso de necessidade. Necessidade. Exato. Agora, nós temos a apresentação desta conjuntivite, que ela são aquilo que nós dizemos que são os sintomas. Aquilo que a pessoa sente quando tem uma conjuntivite. Exatamente. O primeiro sintoma... Doutora, nós estamos mesmo com muito pouco tempo. Gostaria que... Sim, vou tentar ser bem mais breve. Os sinais são a sensação de corpo estranho, de queimação, o lacrimejo, o peso nos olhos, a comichão, a fotofobia, que é, portanto, a sensação de aversão à luz. Exato. E os sintomas? Os sintomas, os mais frequentes, portanto, é a secreção, o lacrimejo e o olho vermelho. Aquilo que toda gente consegue dizer. Eu tenho conjuntivite. É conjuntivite. Andam todos os docos escuros por causa disso. Exatamente. Porque tem olho vermelho. Doutora, então, para se tratar, tem que ter cuidado com a higiene, não é? Com a higiene. E o tempo ajuda, então, a... A melhorar. Olha, dentro de dois dias, 48 horas, se a conjuntivite não passa, então, é melhor dirigir-se à unidade sanitária, porque lá terá o melhor atendimento e estarão lá pessoas especializadas para atender o caso. Doutora Luísa, muito obrigada, então, por essa breve explicação sobre a conjuntivite. Doutora Luísa. Doutora Luísa. Doutora Luísa.